Olá pessoal! Espero que você goste deste vídeo sobre como emagrecer de vez. Se você quiser receber mais dicas de saúde e bem-estar, por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube e ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E se este vídeo foi útil para você, por favor, deixem um like e compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Emagrecer pode ser um desafio, mas é possível alcançar esse objetivo de forma saudável e sustentável. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a emagrecer de uma vez por todas. Faça escolhas alimentares saudáveis, e NBSP, tente incluir alimentos frescos e não processados em sua dieta, como frutas, legumes, proteínas magras e grãos integrais. Evite alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e gorduras trans. Além disso, tente reduzir sua ingestão de bebidas açucaradas e álcool. Faça exercícios regulares, e NBSP, tente incorporar pelo menos 30 minutos de atividade física moderada em sua rotina diária, como caminhada rápida, corrida, natação ou ciclismo. Você também pode experimentar atividades como yoga, dança ou treinamento de força. Durma bem, e NBSP, tente dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Estabeleça uma rotina de sono consistente e evite dispositivos eletrônicos antes de dormir. Além disso, evite cafeína e álcool antes de dormir, pois podem interferir na qualidade do sono. Beba água suficiente, e NBSP, a quantidade de água que você precisa depende de sua idade, peso, nível de atividade física e clima. No entanto, é importante manter-se hidratado, bebendo água suficiente ao longo do dia. Evite bebidas açucaradas e refrigerantes, pois eles podem adicionar calorias extras à sua dieta. Mantenha um registro alimentar, e NBSP, manter um registro do que você come pode ajudá-lo a identificar padrões alimentares e a fazer escolhas mais saudáveis. Anote o que você come, quanto come e quando come. Você também pode acompanhar seu peso e medidas corporais para acompanhar seu progresso ao longo do tempo. Lembre-se de que a perda de peso saudável e sustentável é um processo gradual. Não se pressione para perder peso rapidamente e não se compare com os outros. Concentre-se em fazer escolhas saudáveis e incorporar hábitos saudáveis em sua rotina diária.